E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês, de grande piscine. Hoje a gente vai falar sobre a nova espada, que é a espada do Cupid, né? A WANT, que seria espada, de certa forma. É o seguinte, cara, pra quem não sabe, Cupid... Vocês sabem, né? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, que é o seguinte. Cupid, né? Cupid, né? Como vocês querem falar. É aquele anjinho que sempre tem em eventos de dia dos namorados. E como minha teoria estava certa, sim, pessoal. O próximo update vai ser do dia dos namorados, cara. Muito foda, mano. E provavelmente a gente vai ter uma ilha do dia dos namorados. Mas isso a gente ainda não sabe, né? Tá em estreia o vídeo do FoiU, tá bom? Mas a gente vai ver mesmo em estreia mesmo, porque eu já quero fazer o vídeo, né? Vamos lá, né? Bora ver aqui a arma Cupid, né? A gente já pode ver aqui, mano, que parece não ser um arco. Não é um arco, né? É o WAN, que seria varinha, né? Provavelmente vai ter, talvez, o arco do Cupid, né? Provavelmente. A gente não sabe ainda. E a gente já pode ver uma coisa bem interessante, mano. Que fruta é essa daqui, né? Eu não sei se é recente que a Shwing tinha essa foto, mano. Será que essa fruta aqui é uma fruta diferente, mano? Eu não sei muito bem o que é isso. Mas, vamos lá, né? Ó, a gente vê que tem um Cupid Blessing e um Cupid Warp. Bora ver aqui, mano. Muito da hora. O que eu achei, né? Que ela é bem pequenininha, mano. Então, não tampa tanta tela. Interessante, cara. Caraca, 36 de dano, né? Comparado com o do outro, mano. Ele deu só 17. Ó. Ó, interessante. Então, mano. O primeiro ataque é um trovão, mano. Ele solta... Entendi, pessoal. O que que acontece? Não é assim que funciona. Você sumona uma nuvem e você solta trovões com essa nuvem. Interessante, cara. Manos. Que espada interessante, cara. Muito interessante mesmo. Caraca, velho. Ó. Olha. Ah, então. Olha. O que a gente viu aqui, ó. Esse ataque aqui provavelmente vai ser um ataque de stun, né? Se você ficar perto dele, você vai stunar, né? A gente vai ver daqui a pouco se ele vai ser stunado pra gente ver. Tipo, vamos lá, né? Cara, eu gostei muito, muito, muito mesmo daquele ataque do trovão, mano. Muito da hora, mano. Esse ataque do trovão, mano. Caraca, que da hora. Olha isso. O cara usou o ataque do trovão, mano. Enquanto tava sendo rebatido, velho. Que coisa estranha, mano. Olha, ó. Ele tava sendo atacado e do nada ele usou, mano. Interessante, cara. Essa espada foi interessante. Porque quando você estiver levando o combo, você pode tirar o combo dele. Você pode cancelar o combo do cara. Interessante. Caraca, muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo, cara. E, mano, eu tô ainda indignado com essa fruta aqui, mano. Será que é algum tipo de fruta que eu não sei qual é, mano? Eu não sei muito bem qual que é essa fruta. Eu nem sei se é string. Pode ser string aí. Eu só não percebi no dia que eu mostrei, né? Mano, bem interessante, cara. Eu quero ver como é que vai funcionar esse stun dessa espada, cara. Eu quero muito saber como é que vai funcionar. Vamos lá. Ó. Bora ver se ele vai usar. Ó, ele usou o trovão, ó. Ó, o trovão só que consegui defender. O trovão não parece dar muito dano. Né? Porque a espada dele tá dando 36. O trovão dá 40. Não, dando interessante. Quer dizer, não é ruim não, mano. Não é ruim. O bom é que você pode atacar de muito longe esse trovão, né? O trovão vai muito longe. Muito longe mesmo. Porque além de você poder tá cancelando combos, cara. Interessante. Bora, bora. Mano, eu quero muito ver a questão do stun dessa espada, cara. Pra ver se esse stun vai ser bom. Contra o trovão vai ficar mais ou menos, né? E esse stun tem que ser bem perto, né? Pelo que parece, né? O stun você vai ter que ter chegando bem perto do cara pra tá atacando, mano. Isso é um pouco ruim. Não, não. Não é um pouco ruim, não. Pelo menos ele é tão roubado, né? Tipo, ó, ele dá um perfect block, né? Num trovão do cara. Né, ó. Ó, mano. Eu gostei. Interessante. Mano, essa espada vai ser interessante. Obrigada. Imagina o confronto dessas duas espadas. Literalmente todo mundo atirando raio pra tudo que é campo, velho. Vai ser muito engraçado, mano. Mas também não deve ter esse stun de raio, né? Provavelmente. Mas você vai ter o raio. Depois vai poder usar, né? Porque aqui, né? Como é o Foyuu fazendo, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona, né, mano? Bem interessante. Eita. Caraca, ele colocou 1.500. Caraca! Mano, ele colocou 1.500 espadas. Ó, peraí. Ele colocou 1.500 espadas. Deu 91 de dano. E, mano, eu acho que o raio deu quanto? Ó. 50. O raio deu 50? É sério, mano? Não, 80. 80 deu raio? Quanto deu raio? Não tô conseguindo ver quanto do raio deu. Eu acho que é 80. Não, porque 50 é impossível ele dar 50 só. Acho que ele deu 80, é. O raio dá 80 de dano com 1.500 de... De upado, mano. Caraca, velho. Que que é isso? Mano, até agora ele não conseguiu dar esse stun da Logo. Nem sei se é uma... Se é stun mesmo, né? Pelo menos é o que eu acho, né, ó. Ele tá soltando raios. Mano, essa espada vai ser interessante de ser usada, velho. Vai ser bem... Vai ser bem interessante, cara. Ó, 80. 80, é. Deu 80 mesmo, como eu disse. Outro, vamos dar 80 com 1.500. Caramba, velho. Dá muito dano, mano. Quer dizer... É. Eu não sei dizer. Caraca. Ah, pessoal. Ah, tá bom. Aquela espada... Aquela fruta é a própria da string, né? É a própria string. Eu não sabia, né? É a própria string aqui, ó. Intuíto, né? Arr... Desculpa aí, pessoal. Eu confugi, né? Mas de boa, né? Todo mundo se compromissa. Mano, eu quero muito ver. Ele até agora não mostrou a questão desse stunzinho que a love dá, mano. Até agora. Eu não tô entendendo o porquê, mano. Eu quero ver como é que funciona esse stun. Ah, não. Não é um stun, não. É só um dano mesmo. Ah. Interessante. Então, não é um stun que ela dá. Ela dá mais pra um Pra um Um dano mesmo, pelo que parece Ó, calma Mano, ele não tá conseguindo utilizar muito bem Eu não sei se é um, né, não sei Mas cara, eu quero muito saber como é que funciona Esse ataque dessa espada Que parece muito a Love, né E é isso É isso que a gente tem Dessa espada, cara Interessante, mano, eu gostei, gostei Interessante, ela é uma espada interessante, tá ligado Interessante, eu não tô falando que ela vai ser boa Mas ela é interessante, tá ligado Ela é interessante, mano Mano, claro Não sei se ela é meta pra PVP, tá bom A Ito Itonomi, né, que é a Akuma no Mi da Dyshring É sim meta pra PVP, pessoal Já fiz um vídeo falando sobre ela E ela vai ser meta Mas essa daqui, eu não sei muito bem, né Então é isso, esse foi o vídeo, tá bom Eu espero muito interessado o vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima